Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vou falar hoje aqui para vocês no canal sobre os trilhos miofaciais. Porque o que acontece? Muita gente fala que nós temos trilhos miofaciais, nós temos circuitos miofaciais no nosso corpo, o sistema facial, e esse sistema facial está todo conectado por tecido conjuntivo e a gente acredita muito isso para a base de muitas terapias. Mas quem conhece melhor a anatomia que os próprios anatomistas? Então, o que é o interessante desse estudo que eu vou apresentar para vocês agora? Esse estudo fez uma revisão sistemática e ele usou ferramentas de correlação encontradas por anatomistas nos circuitos miofaciais que a gente descreve. Então, se você conhece aquele livro do Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers, é o melhor livro de descrição de trilhos miofaciais que eu conheço, acho que não tem nenhum outro que descreva tão bem todos os circuitos miofaciais, sem puxar sardinha para o seu lado, porque o RPG puxa sardinha para as cadeias que ele trabalha, o Leopoldo Busquets puxa sardinha para as cadeias que ele trabalha, e cada um puxa sardinha para a sua brasa. Mas os anatomistas conhecem a anatomia do corpo todo. Então, o Thomas Myers como massoterapeuta, então eu lembro quando eu vi o livro do Thomas Myers a primeira vez, eu pensei, pô, vou pegar um livro de um massoterapeuta. Nos Estados Unidos, a massoterapia é um curso superior, tá? Então, ele tem uma formação universitária superior, como a fisioterapia, para trabalhar só com massagem. Então, eles estão muito especificados nisso. Então, esse estudo, o que ele fez? Ele, cadê? Tá aqui, ó. Ele selecionou, ele descreveu o Thomas Myers em 1997, com base em estudos de dissecação anatômica, evidências para a existência de seis meridianos miofaciais. Então, o que esse estudo fez? Ele selecionou artigos relevantes publicados entre 1900 e dezembro de 2014, em todas as bases de dados possíveis. Foram incluídos estudos de dissecação anatômica em humanos, que relataram continuidade morfológica entre os componentes musculares dos meridianos examinados. Todos os estudos que demonstraram a ligação estrutural entre dois músculos e artigos sobre anatomia em geral da região do corpo, foram também selecionados. Interessante, né? Então, eles viram a visão dos trios anatômicos pelos anatomistas. Os anatomistas encontram a mesma coisa que o pessoal dos trios anatômicos fala? Vamos ver. Quando analisamos os resultados encontrados, começamos a perceber que se trata de um tema tão controverso no campo anatômico. A continuidade entre dois músculos foi documentada por dois investigadores independentes. Além disso, dois investigadores independentes avaliaram a qualidade metodológica dos estudos incluídos, por meio de uma ferramenta de avaliação validada que se chama COACS. Isso nos indica um critério de análise dos estudos, que começa a diferenciar o artigo de uma revisão bibliográfica, de uma revisão sistemática, porque ele usou ferramentas de análise. Ele só não levantou os dados. Ele levantou os dados e usou uma ferramenta de análise desses artigos. Então, isso a gente já começa a caracterizar uma revisão sistemática. É uma revisão de maior peso que uma revisão bibliográfica. Em um primeiro tempo, foram encontrados 6.589 artigos. Desses, 62 artigos preencheram os critérios de inclusão. Os estudos revisados sugerem fortes evidências para a existência de três meridianos miofaciais. A cadeia superficial posterior, de 14 estudos de 62. A cadeia profunda posterior, 8 estudos de 62. E a cadeia miofacial anterior, 6 estudos de 62. Houve uma evidência moderada forte para a linha espiral, 21 estudos de 62. E a linha lateral, 10 estudos de 62. Nenhuma evidência existe para a linha da frente superficial. Foram sete estudos e todos eles foram inconclusivos. Essa revisão sistemática, então, sugere que a maioria do sistema músculo esquelético do corpo humano está diretamente ligado para o tecido conjuntivo. Examinar se a capacidade funcional dessas cadeias é uma tarefa sugerida pelos autores para pesquisas futuras. Então, futuramente, quem precisa saber como que essas cadeias funcionam na dinâmica dos nossos pacientes. Tem muita gente que quer estudar isso também. Esse mecanismo de transição de tensão ao longo dos meridianos, ou cadeias miofaciais, pode abrir uma nova fronteira para a compreensão da dor referida e proporcionar uma base racional para o desenvolvimento de abordagens de tratamento mais holísticos. As técnicas de liberação miofacial são analisadas em uma revisão sistemática para avaliar sua eficácia para as condições ortopédicas por McKenney em 2013. Um ponto importante descrito pelos autores foi a pesquisa feita com as seguintes palavras-chave liberação miofacial, terapia de liberação miofacial, tratamento de liberação miofacial, sistema músculo esquelético e ortopédico, todas as palavras em inglês e sem limitações de data. Os artigos foram selecionados com base no uso da liberação miofacial. E aí, o que eles fizeram? Utilizaram a escala Pedro para os estudos, que é uma escala de ensaio clínico. Os scores da escala Pedro variaram de 6 a 8, de um total de 10 pontos. Com base nos níveis da escala de evidências, os estudos, no caso 6, foram de qualidade inferior de uma classificação de 4. 3 dos 4 estudos restantes foram avaliados em 2B, que foram estudos individuais de corte, e outro estudo foi avaliado em 1B, com um ensaio clínico controlado randomizado. No geral, esses estudos de liberação miofacial tiveram resultados positivos, com a liberação miofacial, mas por causa da baixa qualidade dos estudos, algumas conclusões podem ser duvidosas. Os estudos dessa revisão podem servir como uma base para futuros ensaios clínicos randomizados. Então, o que a gente pode concluir? Existem os trilhos miofaciais, mas quando a gente fala de liberação miofacial, calma, a gente tem estudo muito inconclusivo ainda. Tá bom? Então, o que a gente já sabe? Que a gente tem estudo, tem os trilhos, mas precisamos estudar como é que a gente faz para eles funcionarem e como que a gente faz a tal da liberação miofacial. Tá bom? Esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, compartilhem com os seus amigos o link, tá bom? E eu agradeço bastante vocês. Um grande beijo e até semana que vem. Valeu! E aí